Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Lembrando também que nós estamos aqui por conta da Meganet Internet Banda Larga via rádio licenciada pela Anatel, pacotes promocionais a partir de R$ 50,00, internet 24 horas ilimitada. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2657, centro de Tocantinópolis. Contatos 63-3471-3872 ou 99-60-1028 ou ainda 81-48-1077 ou se preferir através do 92-49-4447. Meganet Internet Banda Larga via rádio. Estamos aqui por conta também do Ponto Pet Clínica Veterinária. Endereço Travesso do Ouro com a Prata, 195 centro de Tocantinópolis, próximo à antiga overdose. O Ponto Pet trabalha com banho e tosse, hotel, pet shop com variedades em produtos, consultas, vacinas, exames, laboratoriais, internação e cirurgia e muito mais você encontra no Ponto Pet Clínica Veterinária. Contatos 63-3471-4162 ou através do 81-22-5068. Esses são os nossos apoiadores que nos ajudam a manter o nosso momento com Deus aqui no ar. E eu vou estar passando aqui o hino da Dupla Raíssa e Rabel. Levanta e logo após já vou estar dando aqui a oportunidade para o nosso irmão que vai estar ministrando a poderosa Palavra de Deus nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, 10 horas e 45 minutos. Antes de passar aqui para o nosso pastor que vai estar trazendo a Palavra de Deus, gostaria de mandar uma alusão aqui para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando o povoado Folha Grossa, onde nós temos ali um número bastante de ouvintes do povoado Folha Grossa. E quero abraçar também a todos que estão acompanhando aqui na cidade de Tocantinópolis, também em Porto Franco. E não esquecendo dos nossos amigos e irmãos que estão acompanhando em Palmas, ali abraçando a pessoa da Eliane Máxima e também a Cleidiane Santos, que foi um dos nossos canais aqui quando a gente iniciou o nosso programa dia 6 de julho, a qual ela começou a espalhar para todos os irmãos lá na igreja. E eu louvo a Deus que nós temos um bom número de ouvintes ali na cidade de Araguaína, abraçando o nosso irmão Jonathan, que é o filho do pastor José de Souza, que é o da banda de Louvo, que também é um dos nossos apoiadores. E eu sempre falo para todos os nossos ouvintes, que o meu programa aqui, como ele é independente, apesar de eu ser da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, mas o programa é independente, porque é um programa não que é mantido pela igreja, mas sim para os nossos apoiadores, que vocês ouviram aí. E aqui o meu programa, eu sempre tenho pedido para Deus, assim como deu uma condição de um dia eu colocar um site aqui na cidade de Tocantinópolis, Tocantinópolis, eu queria um site independente, que não tivesse vínculo com a igreja, para com que todas as igrejas tivessem oportunidade de estar divulgando o seu evento. E assim Deus me concedeu, e hoje estou aqui também neste programa, um programa independente, onde todos, o meu foco é trazer todos os pastores, irmão José, aqui da cidade de Tocantinópolis, já passou aqui o pastor Lívia, Brunina Comadésima, passou também o pastor Leno da Quadrangular, e meu foco é trazer todos os irmãos para estar aqui pregando a palavra de Deus, e também divulgando os dias de curto da sua igreja, o local onde vocês trabalham, o que vocês têm feito aqui na cidade de Tocantinópolis. Então já são 10 horas e 47, vou estar passando a chamada aqui, a vinheta, para nós podermos estar entrando na palavra de Deus. Um manancial de vida, vamos meditar na palavra de Deus. Bom dia a todos que estão ligados na nossa programação nesta manhã. Em primeiro lugar, quero louvar o Senhor nosso Deus, e também dar a nossa paz do Senhor, para o nosso irmão Erisvaldo, que está aqui conosco, e agradecer por essa oportunidade que Deus tem nos concedido. E para você que está do outro lado aí, que a graça e a paz de nós, Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja no teu coração. Em primeiro lugar, em segundo lugar, quero agradecer ao Senhor pela minha família, quero mandar um abraço para minha esposa, Josinete Ribeiro, ao Kennedy, à Adria e ao Mateus. E você que está ligado em nossa programação, vamos parar um minuto, tirar um minuto para Deus, e vamos ouvir a palavra do Senhor. Talvez você esteja desorientado nesta manhã, passando por situações difíceis na tua vida. Eu quero dizer para você, há uma saída para você. E essa saída está em Jesus, o nosso Senhor. A nossa fé está baseada na sua palavra. A nossa fé está baseada naquilo que Ele falou. Aonde estiver dois ou três, reunido em meu nome, lá eu estarei. Aonde você invocar o nome do Senhor, lá estará presente. Eu quero deixar alguns versículos para você, nesta manhã, e eu quero também alimentar a minha alma com esta palavra. O livro segundo escreveu Mateus capítulo 9, do versículo 1º em diante, diz assim a palavra do Senhor. Você que quer nos acompanhar conosco, Mateus capítulo 9, versículo 1º em diante, diz assim, Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado, e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico, tem bom ânimo. Filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas, diziam consigo, Erte blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, Por que cogitais mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta e anda. Amados, ediletos irmãos, ouvinte da palavra do Senhor. Trago de Deus uma mensagem para você nesta manhã, E esta mensagem nos fala sobre o reino de Deus na terra. Jesus como Deus, Possuindo as suas duas naturezas, A natureza espiritual, como Deus, E a natureza como homem. Como Deus, Ele realizou todos os milagres que a Ele Foi confiado por Deus. E assim, Ele manifestou a obra de Deus na terra. Ele chegou a dizer ao discípulo que o reino de Deus já estava entre eles, E eles não compreenderam. Acharam que algumas ofertas dadas ao Senhor, Como aquela mulher, Derramou aquele óleo precioso sobre Jesus, Por falta de entendimento, Eles disseram que era um desperdício Derramar um óleo tão precioso sobre Jesus. O reino de Deus estava sobre eles, Entre eles, eles não creram, Eles não compreenderam. Mas, Alguns creram na palavra de Deus. E uma vez que eles creram na palavra de Deus, Eles foram curados pelo Senhor. Eles receberam o perdão, Eles receberam a salvação. Jesus entrou no barco e foi para a sua própria cidade. E quando chegou na sua cidade, Um paralítico já tinha tomado a decisão, Na sua vida, De se encontrar com Jesus. E como diz o versículo 2, Jesus vendo a fé, Disse ao paralítico, Tem bom ânimo. Eu quero falar para você nesta manhã, O que Deus colocou no meu coração, Ontem à noite, Sobre a fé. A fé é o firme fundamento. Se você olhar para a situação daquele paralítico, E ver que ele não andava, Ele também estava desanimado. Porque Jesus disse ao paralítico, Tem bom ânimo. Ele estava desanimado, Porque o Senhor dá a ele ânimo nesse momento. Por quê? Porque Deus, Através de Jesus, Veio a fé daquele homem. Era paralítico, Estava desanimado, Foi levado por, Algumas pessoas àquele lugar, Ele era, Dependente, Dependia de quase tudo, E de quase todos. Mas quando ele encontrou com Jesus, E Jesus viu o suficiente nele, A fé. Eu quero que você nesta manhã, Faça uma retrospectiva na tua vida, E veja como está a tua fé. Porque a fé, Segundo o que nós lemos, Eu tenho certeza que Deus já transmitiu para você, A revelação desta mensagem. Deus quer que você não perca a fé. Filho, Tem bom ânimo. Se você tem fé, Deus está te transmitindo ânimo nesta manhã. Não morra espiritualmente. Não morra nas tuas perspectivas, Falidas, Frustradas, Quem sabe, Se a fé, Deus vai te levantar, Desse momento difícil que você está passando. Tem bom ânimo. Filho, Estão perdoados os teus pecados. De qualquer forma, Eu peço a você também, Que se livre do mal que tem consumido o mundo que vivemos. O mundo tem se tornado um caos, Porque o homem tem errado diante de Deus. E isso se chama pecado. Deus chama de pecado. Tudo o que o homem faz, Que vai contra a palavra de Deus, A Bíblia diz que é pecado. É chamado de pecado. E aquele homem estava naquela situação. Antes que Deus mandasse com que ele levantasse, Deus viu a sua fé. Deus deu ânimo àquele homem. E depois Deus perdoou os seus pecados. Não adianta Deus abençoar a tua vida de uma forma especial, Sem antes limpar a tua alma. Limpar a tua vida. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, E perder a sua própria alma? Perca tudo. Mas não perca a presença de Deus. Deus é tudo. Deus é a peça principal, E também é a mola fundamental para nossas vidas. E depois que Deus perdoou os seus pecados, Ele disse, Homem, levanta, levanta e anda, E toma a tua cama, E vai para a tua casa. Eu peço a Deus essa manhã que te visite, E te levante desse caos financeiro, Desse caos espiritual, Desse caos que você está passando, Com a tua família, Com os teus filhos, Me desculpe, Mas talvez na droga, Talvez na prostituição, Isso se chama pecado. Pecado gera morte. João disse no capítulo 10, Do versículo 10, Que o tentador, Veio para matar, Roubar e destruir. No mesmo versículo, Jesus disse, Eu vi, Para que todos tenham vida, E vida com abundância. Não perca o foco, Não perca a fé. Jesus ama muito você, Jesus ama muito a tua família, Ele tem um projeto na tua vida, Antes que você viesse ao mundo, Você tinha vencido milhões, Vencesse milhares, E Deus te colocou no mundo, Como um vencedor, Como alguém determinado para vencer. Não perca o foco, Não perca a fé, A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Então deixa Deus aumentar a tua fé, Porque você ouviu a palavra do Senhor, E eu profetizo na tua vida, Levanta e anda, Porque o Espírito Santo de Deus estará aqui, E nós somos pregadores, Autorizados por Deus, Para levar a sua mensagem, E ele disse, Ide a todo mundo, E pregai o meu evangelho a toda criatura, Olha, Quem crê, Será salvo, E quem não crê, Será condenado, Mas nem eu, Nem o nosso irmão que está aqui, Erisvaldo Alves, Não podemos condenar ninguém, A condenação vem, Aleluia, Através do Espírito Santo de Deus, Mas no momento, Ele não está para condenar ninguém, No momento, Ele está para dar vida, E vida com abundância. Glória a Deus, Louvado e exaltado, Seja o santo nome, Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você ouviu uma palavra abençoada, A qual tenho a certeza, Que foi de encontro, Com a sua vida nesta manhã, Como estava conversando aqui, Com o meu amigo Celso Mar, Que é um dos nossos apoiadores aqui, Ele está dizendo, Realmente está precisando, Ouvir a palavra de Deus, Que nada está dando certo, Na vida dele, Mas eu tenho a certeza, Que esta palavra, Ela foi de encontro, A vida de cada um, Daqueles que estão ouvindo, E eu gostaria, José, Assim como os demais, Sempre concedo a oportunidade, Você está falando aí, Onde vocês estão localizados, Aqui em Tocantinópolis, Os dias que vocês têm culto, Lá no seu ministério, E convidando o povo, Sempre para estar participando, Algum evento que você tiver, Você já pode estar também, Convidando o povo, De Tocantinópolis, Bom, Nossos ouvintes, É, Desse meio de comunicação, Quero dizer a vocês, Que, Nós estamos localizados, Na Rua da Prata, Número 30, Alto da Boa Vista 1, Igreja Pentecostal, Vitória de Cristo, Que tem como pastor, Eu mesmo, Pastor José Ribeiro, Justamente com a minha família, E os nossos membros, Que nos acompanham, E os nossos cultos, Ficam terça-feira, À noite, Com o culto de ensinamento, Nossa escola bíblica, Na terça-feira, É, Na, Quinta-feira, Nós temos culto de libertação, Na sexta-feira, Temos culto, É, Etimocidade, O culto de jovens, Nossa igreja, E domingo, Nós temos culto da família, E ao sábado, Nós temos culto de missões, Nós estamos na rua, Saímos das quatro paredes, Anunciamos o evangelho nos lares, Estamos com uma programação, Nossa igreja, De toda quarta-feira, Dirigimos um culto em ação de graça, E este culto é muito importante, Que Deus colocou no nosso coração, É, É um culto, Nós não levamos, É, Nenhum instrumento, Gostamos muito de instrumentos, Nossos, Meus filhos são músicos, E, Eu gosto muito de instrumento, Eu gosto muito de louvar o Senhor, Mas, Esse culto, Nós não levamos instrumento, Nós usamos só o instrumento de cordas, É, Só o instrumento, Nossas mãos, Né, Que possui, Também, Tenho louvor, Louvai o Senhor, Com as palmas, E, Com nossos lábios, E expressamos o nosso corpo, Diante do Senhor, E toda quarta-feira, Estamos na casa de um membro, Dirigindo um culto, Em ação de graça, Não esquecendo que, Hoje, Hoje, Estarei lá na Vila Padre César, Estarei dando abertura, Em uma campanha, Nossa igreja, Trabalha com campanha, O que é campanha? É um propósito, Serão três noites, De adoração a Deus, Na Rua Genipapo, É a segunda rua, Quando você chega na Vila Padre César, É a segunda rua, Na casa do nosso irmão José Divino, Estaremos lá, Em frente a sua casa, Serão três noites, Hoje, Dezessete, Dezoito, E, Dezenove, Será uma bênção, Vá, Participe conosco, Será uma campanha do livramento, Estaremos levantando três clamores, Em plou, Da tua família, Da nossa família, Glória a Deus, Aleluias, Onze horas e um minuto, Já aqui na hora de nós, Passarmos mais uma vez, Os nossos apoiadores, Então que Deus, Pode estar abençoando, Cada vez mais você, Pastor José, Seu ministério, E é isso aí, Como você falou, Nós temos que despertar, Sair de dentro, Das quatro paredes, Das igrejas, E ir às ruas, Às praças, E pregar, O evangelho do Senhor Jesus Cristo, Que foi para isso, Que ele nos chamou, Para nós estarmos cumprindo, O índio do nosso Senhor, E salvador Jesus Cristo, Vamos aqui, Para mais uma vez, Chamar os nossos apoiadores, E logo após, Estarei atendendo, O pedido da minha amiga Josilene, Que está pedindo o hino, Da cantora Eixo, Tu és fiel, Se você está à procura, De preço baixo, E não sabe a quem recorrer, Venha correndo, A mercearia Simão, Do Cabra do Alho, Na Vila Antônio Pereira, Na Rua Paraná, Esquina com a Rua H, Tudo em secos e molhados, Sorventes, Picolés, Sempre pelo menor preço, Mesmo, Além disso, Trabalhamos com recarga, Para celular, E entregamos suas compras, Em domicílio, Mercearia Simão, Do Cabra do Alho, Rua Paraná, Esquina com a Rua H, Vila Antônio Pereira, Tone 3471 4026, Emerson Nunes, Do Alto da Boa Vista 2, O Amigo do Povo, Pizzaria da Helena, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1647, Em frente ao UFT, Disque entrega, 63-3471-381, 9228-6493, E 8122-2700, Comercial Bom Jesus, Rua Paraguai, 1200, Vila Matilde, 3471-1488, Panificadora e Lanchonete, Irmão do Lanche, Rua da Tobasa, Número 1, 3471-1116, Distribuidora Poliágua, Se sua água acabou, Ligue na distribuidora autorizada, Santa Clara Poliágua, Entregamos com eficiência e rapidez, Disque entrega, 63-999-3, 5303, 9267, 1858, 3471-3577, Poliágua, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1647 Centro, Tocantinópolis, Temos água de 500ml, 1,5 litro e 5 litros, E também em copos, SOS Informática, Rua 15 de Novembro, 402, Em frente ao antigo INSS, 63-9954-2522, WhatsApp, 8123-3903, Técnicos, Celci Mar e Ronaldo, Débora Lanches e Pizzaria, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1672, Ao lado da UFT, Temos sanduíches, pizzas, sucos, refrigerantes, Guaraná da Amazônia, Salada de Frutas, Água Mineral, Coco, Caldos e Vatapá, Disque Pizza, 63-8418-9291-9986-3974, Líquigás, Avenida Cruzeiro do Sul, 486 Setor Aeroporto, em frente à rodoviária, Disque Gás, 63-3471-4020, 9243-5788, Trabalhamos feriados e finais de semana, A Líquigás, aceitam também todos os cartões de crédito, e levam a máquina até a sua residência, lembrando também que estamos trabalhando com água mineral, Glória a Deus, Lembrando que nós estamos aqui também por conta da Meganet Internet Banda Larga Via Rádio, licenciada pela Anatel, pacotes promocionais a partir de R$ 50,00, internet, 24 horas ilimitada, Avenida Noceano de Fátima, 2657, Centro de Tocantinópolis, Contatos 63-3471-3872, ou através de 9960-1028, ou ainda 81-48-1077, ou se preferir, através de 92-49-4447, Meganet Internet Banda Larga, estamos aqui com um novo apoiador também, a nossa amiga Liana Palogacia, do Ponto Pet Clínica Veterinária, endereço Travesso do Ouro com a Prata, 195 Centro de Tocantinópolis, próximo à antiga overdose. O Ponto Pet trabalha com banho e tosa, hotel, pet shop com variedades em produtos, consultas, vacinas, exames laboratoriais, internações e também cirurgia, e também outras coisas a mais, você pode estar encontrando no Ponto Pet Clínica Veterinária, Contatos 63-3471-4162, ou através de 81-22-5068, Glória a Deus! Eu peço cada dia a mais, que Deus possa estar aí, abençoando os nossos apoiadores, que têm contribuído com o Evangelho, e nós aqui, também estamos contribuindo, divulgando o seu estabelecimento, amém? Vou estar passando aqui o hino da Damares, Consolador, e logo após, minha amiga Joselene estaria atendendo o seu pedido. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu sair, Consolador, Consolador, mora em mim, Sinto vazio quando estou longe de ti, Perdoa o meu coração, das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença, Seus frutos me fazem viver, Sinto vazio quando estou longe de ti, Consolador, Consolador, não vai embora, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, Sinto vazio quando estou longe de ti, Perdoa o meu coração, Talvez do meu coração, que o Espírito Santo, É o Espírito Santo, das vezes que errei sem perceber, As vezes que errei sem perceber, Mas não afaste sua presença, Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Forstis minha força pra seguir Quando meu coração calou Forstis intercessor O meu ajudador O meu consolador Fiel Consolador Ó Espírito Santo Não sai daqui Não sai de dentro de mim Meu peito dói Minha alma chora Quando não está aqui Consolador Consolador Morar em mim Sinto o vazio Quando estou Longe de ti Longe de ti Longe de ti Grandioso és o nosso Deus 11 horas e 11 minutos Vou estar passando aqui um hino Tu és fiel Da cantora Eixi Lá pedido a ler Da nossa amiga Josilene Tu és fiel O verdadeiro adorador O verdadeiro adorador A minha oferta Eu Ofereço a ti Deus meu Pra reconhecer Pra reconhecer Que nada tenho Tudo é teu Tudo é teu, Senhor Quero te adorar Ainda que a vireira não floreça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Me faltar A vitória vem Mesmo que pareça Que é o fim Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Aleluia Fiel, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Nós te levamos pela tua fidelidade A minha oferta Ofereço 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 a ti, Deus Para reconhecer Que nada tenho Tudo é teu Tudo é teu, Senhor Quero te adorar Ainda que a figueira Não floreça Quero me alegrar Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Me faltar A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Mesmo que pareça Que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Aleluia Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Oh, Senhor Tu és fiel, Senhor Oh, Senhor Aleluia Aleluia Se o quinto é fiel Oh, Senhor Várias Todas as ligadas Sientidades Onde sentidades De glória Tu és fiel, tu és fiel, amém Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel Já como sempre és fiel, eu sei que tu és fiel E ainda que eu não mereça, permanece Glória a Deus, louvado e exaltado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Tu és fiel, na cantora Eixila, somente o nosso Deus és fiel 11 horas e 17 minutos, faltando poucos minutos aqui para estarmos encerrando o nosso momento com Deus Quero aqui ainda atender o pedido do meu amigo Marcos Antônio, que também está acompanhando o nosso momento com Deus E pediu o hino aqui da cantora Jamile, com a participação do cantor Xande É Deus é maior Glória a Deus, louvado seja e exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Vocês vão ver quando ele chegar aqui Mas eu tenho certeza que ele é muito especial para Deus, uma pessoa muito especial para Deus E a gente vai cantar essa música agora para vocês, que se chama Deus é Maior E tenho certeza que vai tocar a fundo no coração de vocês Então eu quero chamar aqui para vocês Xande! Aplausos O Deus a quem eu sirvo Não é um Deus quando é pequeno Ele é tão grande Ele é maior É maior que o meu problema É maior que o meu dilema É maior do que eu possa imaginar O Deus a quem eu sirvo Ele é um Deus de maravilha Faz da dor um sorriso Ele é maior É da pessoa que não tem mais jeito Põe uma medalha no teu peito Porque Deus é maior Ele é Deus o impossível Ele vira pela dança essa situação Pega a pessoa fracassada e faz virar padrão Ele tira o cantilheiro e te faz vencer Ele é Deus o impossível O homem faz a reunião Mas ele é quem decide Ele abre e me refeça A limita e florir Porque ele tem a chave do poder Uh, 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 uh Ele é um Deus de maravilha, basta por um sorriso Porque Ele é maior Pega a pessoa que não tem mais jeito Uma letalha do seu peito Porque Deus é maior Ele é maior Ele é um Deus do impossível Ele vira pela vez essa situação Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão Ele é um dia no lugar de creio e se faz em seu Ele é um Deus do impossível Se o meu coração não faz a reunião de Deus Ele é um dia no lugar de ninguém fecha, ninguém te ocorre Porque o olho tem a chave do Ele é um Deus do impossível Ele é um Deus do impossível Ele é um Deus do impossível Pega a pessoa fracassada e faz virar patrão Ele é um dia no lugar de creio e se faz vencer Ele é um Deus do impossível 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 Ele é o único digno de glória Para Jesus Ele é o único digno de louvor Mas o Jesus Ele é o meu Ele é o seu Ele é o seu Ele é o nosso Deus Nosso Deus Glórias a Deus Glórias a Deus Deus abençoe sempre Louvado seja o Senhor Jesus Cristo de nós aqui Glória a Deus Você ouviu aí O hino da cantora Jamile Com a participação do cantor Xande Deus é maior Pedido do meu amigo Marcos Antônio E quero aqui também São onze horas e vinte e três minutos Quero aqui atender Dá tempo de atender mais um pedido Do meu amigo Irmão Raimundo Ferreira Que está acompanhando o nosso momento com Deus Ali em São Luiz Maranhão E está pedindo Para me estar colocando aqui O último hino Para oferecido Para sua mãe Vanderlei E também para os meus Ali no alto bonito Glória a Deus E ele diz que está Todos os dias aqui Acompanhando O nosso momento com Deus Então Meu amigo Raimundo Ferreira Eu vou estar passando aqui Para você E também Toda a sua família O hino da cantora Chile Cavalhais Eu sou teu Deus Louvado E agradecido É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Disseram pra você Que o Senhor Que o Senhor já te esqueceu É a voz do inimigo Que ressoa insistindo Você não vai conseguir É nessas horas Que a gente pensa Em parar na caminhada Mas alguém me disse Meu filho acredite Estou contigo Nessa estrada Nunca te esqueço E nem vou te esquecer Na água ou no fogo Eu estou com você Eu quebro as cadeias Sou Deus e morrido Estou no mesmo lugar Destruindo inimigos Vou usar te enfrentar Quem é meu ungido Ninguém pode tocar Esmuralha de fogo Pra te proteger Eu sou teu Deus Se passares no fogo Não vai te limar Se passares nas águas Não vão te afogar Tira o mal da sua frente Estou sempre presente Pra te defender Ai Deus, meu, ao teu lado Nada vai te atingir Eu sou Deus poderoso Começo e fim Determino a vitória Receba agora Sou o teu Deus É nessas horas Que a gente pensa Em parar na caminhada Mas alguém me disse Meu filho acredite Estou contigo Nessa estrada Eu nunca te esqueço E nem vou te esquecer Na água ou no fogo Eu estou com você Eu quebro as cadeias Sou Deus Sou Deus e não mudo Estou no mesmo lugar Destruindo em mim Vou usar te enfrentar Quem é meu ungido Ninguém pode tocar Fiz muralha de fogo Fiz muralha de fogo Pra te proteger Eu sou o teu Deus Se passares no fogo Não vai te queimar Se passares nas águas Não vão te afogar Tira o mal da sua frente Estou sempre presente Pra te defender Ai Deus, meu, ao teu lado Nada vai te atingir Eu sou o teu poderoso Começo e fim Determino a vitória Receba agora Eu sou o teu Deus Determino a vitória Receba agora Eu sou o teu Deus 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 Amém, glória a Deus 11 horas e 28 minutos Já convido o povo de Deus Pra nós estarmos orando E vou estar deixando O último hino Para a minha irmã Maria Paixão Que está na vila Antônio Pereira Acompanhando também O nosso momento com Deus Vamos orar Querido Deus E eterno Pai Deus, obrigado Por neste momento Pai, nós estamos aqui Finalizando mais deste programa Meu Deus A qual o Senhor tem abençoado Tem conduzido Meu Deus De uma maneira especial Meu Deus A qual o Senhor falou Nesta manhã Com cada ouvinte Através dos louvores Através da mensagem Que foi ministrada Pelo teu filho Pastor José É meu Pai Assim como muitos Ouvintes Meu Deus Dizendo que estavam Passando por Dificuldades Mas por esta palavra Meu Pai Que foi pregada Nesta manhã Foi de encontro Meu Deus Para consolo e conforto De cada vida Que assim o Senhor Posse sempre Meu Pai Estar abençoando Os ouvintes Meu Deus Que os louvores Que serão passados Aqui Possam estar De encontro A cada vida E cada dia Nós possamos estar Senhor Deus Tendo o vaso Usado em Tuas mãos E tudo isso Meu Pai Venha ser para a honra E glória Do Senhor Jesus Glória a Deus 11 horas e 29 minutos Faltando um minutinho Para nós encerramos Nosso programa Mas já quero deixar aqui O hino da cantora Karine Teles No coração de Deus Oferecida para A minha irmã Maria Paixão Ali na Vila Toma Pereira E até amanhã Se Deus nos permitir Aquele que disse a você Que já não tem saída Não teve o prazer De conhecer o dono da vida Não existe nada Este Deus Impossível ao alcance Ele é ilimitado E pode Tudo incendida Aquele que disse a você Que está tudo acabado Não sabe que Deus É o país Pra livrar o filho amado Se ele morre O sol tem que parar Faz até muralhas Dezabar E isso faz porque Ele te ama Você está no coração E na memória de Deus Ele vem cada um Do dia de Deus E você